No Oeste Paulista, onde tinha a maior concentração, a polícia rodoviária começou a escoltar caminhoneiros que querem seguir viagem. Assunto para o repórter Rubens Nakato, que está na rodovia Raposo Tavares, num ponto que a gente tem falado muito sobre a manifestação nos últimos dias. Como é que está a situação, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, apesar desse anúncio da polícia rodoviária, de estar mantendo essas escoltas para os caminhoneiros que querem sair aqui da paralisação, a gente consegue ver o número de viaturas da polícia rodoviária. O Gilberto está mostrando lá na frente, onde está concentrada a maior parte dos caminhoneiros. O número de viaturas aumentou. Geralmente, eram duas viaturas que ficavam aqui às margens da rodovia para garantir a ordem e a segurança aqui. Agora são mais de quatro viaturas que eu já observei hoje aqui pela manhã. Mas o que acontece? Vamos fazer um giro agora para esse lado aqui. Por que eu disse que é o que parece? Porque, olha só, os caminhoneiros, a maioria deles continua parada aqui na marginal da rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Apesar de ter um grupo aí, caminhoneiros que já passaram por mim aqui, que disseram que querem sair, querem voltar para casa, a maioria deles, que eu conversei também, eles querem permanecer aqui paralisados, aqui às margens da rodovia Raposo Tavares. O que eu observei também é que eu já vi várias carretas passando aqui pela rodovia. E isso me disseram, também entre os caminhoneiros, que há pontos mais para cima, para Assis e em outros municípios, que os caminhoneiros começaram a ser liberados aí e eles seguem viagem. Aqui, Casa Grande, da hora que a gente está parado aqui, cerca de uma hora mais ou menos, eu vi apenas um caminhão deixando aqui essa mobilização. Como a gente viu, tem muito caminhão parado ainda, pessoal que quer sair. Eles têm escolta policial, mas a maioria continua aqui, viu, Casa Grande? É, o ponto de Presidente Prudente é o de maior resistência aí desse movimento dos caminhoneiros em toda a nossa região. O primeiro a se dissolver foi de Rio Preto, que ficava em frente à central de distribuição de petróleo. Em Arassatuba, aos pouquinhos, está se dissolvendo e mais Prudente continua bastante resistente. Estou ouvindo barulho? É o helicóptero Águia na cata, é isso? Isso mesmo, Casa Grande. O número de viaturas da polícia rodoviária aumentou e o Águia também está sobrevoando aqui essa área, que é essa região da cidade, uma região oeste da cidade, uma das saídas mais importantes de Presidente Prudente, para garantir justamente a ordem aí, né, e a segurança para aqueles que querem deixar aqui essa paralisação. Volto com você. Tá certo, Nakato. Obrigado por enquanto. Tem informação que a gente recebeu de bastidores, que alguns caminhoneiros estariam tentando deixar pontos de bloqueio aqui no estado de São Paulo, mas que parte dos manifestantes, que seria aquele grupo infiltrado, estaria fazendo ameaças para que eles não deixassem esses pontos, por isso que a polícia tem entrado em ação.